São cursos técnicos em administração, recursos humanos e secretariado. As inscrições seguem até o dia 19 de agosto. São 20 vagas por curso e as aulas serão no formato EAD, de educação à distância. A modalidade EAD é uma grande praticidade hoje. O aluno pode estudar tanto de manhã, à tarde, à noite, pode também estudar nos finais de semana e não atrapalhando o seu trabalho. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ead.senac.br barra gratuidade. Mais informações também pelo telefone do Senac de Pato Branco, o 3272 3700, que também é o WhatsApp. Além desses cursos técnicos, o Senac tem mais 17 cursos gratuitos com inscrições abertas. Cursos de qualificação profissional, aperfeiçoamento profissional, como curso de pizzaiolo, auxiliar de cozinha, massagista, barbeiro, mais direcionado à área de comércio, gestão de contas a pagar e receber, comunicação assertiva aplicada a vendas, serviços de recepção de saúde, cuidados com alimentação e saúde do idoso, auxiliar de cozinha, manicure e pedicure, maquiador, cabeleireiro assistente, preparo de salgados. Então, é uma gama enorme de cursos gratuitos que o Senac de Pato Branco tem aqui, está com as matrículas abertas e a gente convida a comunidade que queira se especializar em alguma área, que queira se qualificar profissionalmente, que venha até o Senac, que procure os nossos canais de comunicação e façam as suas matrículas para participar dos cursos. Para esses cursos, as inscrições devem ser feitas pelo site www.pr.senac.br. barra pato branco.